Para investigar a associação de efeitos colaterais metabólicos com a dose antipsicótica, pesquisadores realizaram a meta-análise dose-resposta de ensaios clínicos randomizados nos quais antipsicóticos foram administrados a pessoas com esquizofrenia. O desfecho primário foi a mudança média no peso de acordo com os aumentos de dose. Os desfechos secundários foram as mudanças médias nos parâmetros metabólicos. Os principais bancos de dados foram utilizados para a produção de uma meta-análise dose-resposta. Então, será que o aumento de peso é dose-dependente? Veja a seguir. Os resultados foram obtidos através de 52 ensaios clínicos randomizados e controlados com a inclusão de um total de 22.588 participantes. Com exceção do adipiprazol injetável de ação prolongada, que nós não temos no Brasil, todos os antipsicóticos investigados apresentaram associações de dose-respostas significativas com o peso. As curvas, no entanto, foram diferentes. A lorazidona, por exemplo, teve uma curva quase parabólica. Boa parte dos demais antipsicóticos apresentaram uma curva com um platô, enquanto que a holanzapina teve uma curva constantemente ascendente de acordo com o aumento de dose. Os autores encontraram associações dose-respostas significativas para peso e variáveis metabólicas com assinaturas diferentes para cada antipsicótico. É importante lembrar que o ganho de peso e as alterações metabólicas podem ocorrer com uma dose efetiva mediana relativamente baixa, mas outras vezes não. Eu vou citar um exemplo disso no próximo vídeo. Aguarde alguns dias.